Esse aqui é o pastor do Tei. Tudo dele é Tei. Recebi, nesse mesmo dia, o Tei tinha uma luz que foi jogada do céu e bateu na minha cabeça. Toda vez que eu dou o Tei, acontece um mistério sobrenatural. Olha essa linguagem que ele disse que é do céu. Eu tenho prazer de fazer a obra de Deus. Eu fui arrebatado, irmão. Eu fui no céu. Eu vi a glória de Deus. Vamos falar com Deus. Dá pra acreditar, galera. Interessante. Eu acho que na casa dele ninguém dorme, porque ele acorda gritando Tei, Tei. Olha aí uma língua vinda diretamente do céu. Eu vim aqui porque Deus tem... E depois que Deus fizer essa... Deus vai me usar para fazer... Eu vim aqui porque Deus está bem chegando por mim. Obrigado.